Desde menorzinho, com a mente brilhante pensando no alto E de onde eu vim, aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante, minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início, mas infelizmente nada é como antes É que o tempo voa, tô fazendo a mala, te espero lá fora Vê se não demora, que eu já tô partindo Quem me abandonou queria tá agora, mas já tá lá fora Graças a Deus hoje eu não tenho inimigo Obrigado a todos que acreditaram Que me deram apoio, comigo somaram Tudo que passei, hoje superei, vivo como nunca antes Cheguei onde nunca imaginei, firma levantei Foi difícil, eu sei, luto pela melhoria Mano, eu mato e morro pelos meus Desde menorzinho, com a mente brilhante pensando no alto E se um dia eu cair, eu me levanto porque o mundo engole os fracos Eu vim de tão, tão distante, minha fome de mundo é gigante Foda que essa porra vira um vício, chega no final e descobri que tá no início O inimigo até tentou me derrubar Mas arma nenhuma contra mim prevalecerá Nunca foi fácil, eu acho que o Senhor nunca me abandonou É que a minha estrela brilhou Quando a única mera fé, eu me mantive de pé Eu encarei meus monstros Nadava contra a maré, guerreiro igual Josué Não desisti dos sonhos Meu mundo é uma rota gigante A vida me ensinou o que é importante Corri pra fazer isso, virar preocupado e vencer Mas sem perder o que eu já tinha antes Ó Deus do céu, perdoe minhas falhas Sem seu cuidado eu não seria nada Se hoje sobra tudo o que faltava É porque eu sou merecedor e Deus honrou minha caminhada Desde menorzinho, com a mente brilhante pensando no alto E de onde eu vim? Aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início Mas infelizmente nada é como antes Néan al home Não sei se tofu, perdoe minhas falhas navigation Marraim